Halli, hallou, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos! Aqui é o Deutsch und Deutschland. Meu nome é Ingrid Lenk e aqui vocês aprendem alemão de verdade. Gostaria de começar agradecendo aí aos meus mais de 100 mil seguidores. O canal cresce cada vez mais. E o tema de hoje é o tema da distinção aí do perfect na oralidade ou na escrita. O pretéritum na oralidade ou na escrita. E se a gente usa o pretéritum só na escrita, por que é que alguns verbos entram sim na forma falada na linguagem no dia a dia? Tá ficando um pouco confuso? Mas não é. Fiquem aqui que esse vídeo é rapidinho, mas vai te ajudar. Então é isso, galerinha, né? É um vídeo rapidinho, por quê? Vocês aprendem sempre, pra vocês aí que já estão no final do A1, que já aprenderam o perfect, que o perfect é usado, então, pra linguagem do dia a dia, nos diálogos com as pessoas, né? E o pretéritum, ele sim é usado na linguagem escrita, na linguagem formal, dos livros, da universidade, dos jornais, no geral. Beleza. Mas alguém vai falar assim, professora, tudo bem, mas eu já ouvi os meus amigos falarem com o pretéritum. E é isso que nós vamos ver. Quais são os verbos, então, do pretéritum que vão entrar na oralidade? O que é uma ironia, né, gente? A gente pensa, poxa, o perfect vai precisar de dois verbos. O verbo auxiliar mais o patitzitzvai, e ele é que é usado na oralidade, enquanto o pretéritum é um verbo só. Por que isso teria sido tão mais fácil só usar um verbo só na oralidade? É que, gente, são verbos muito rebuscados, né? Quando a gente fala as coisas no pretéritum, parece até que a gente tá falando que nem o Michel Temer, aquela coisa do século passado. Mas, vamos ver. Gente, é muito instintivo. Quais são os verbos que vão entrar na fala? São os verbos mais usados. O sein, o haben e uma listinha que eu já vou deixar aqui. Por quê? Porque já que eles são práticos, eles são só, eles são rapidinhos, e a gente usa tanto eles, a gente mantém as normas. A gente chama das máximas conversacionais, que é o quê? Porque a linguagem tem que ser rápida, prática, e logo ao ponto, fica sem devaneios. Então, esses verbos que vão entrar na fala. Quais são esses verbos? O haben. Quando a gente precisa usá-lo, na oralidade, tudo bem usar pretéritum. Por exemplo, eu tive um grande problema, ao invés de falar, ich habe ein großes Problem gehabt, eu logo falo, ich hatte ein großes Problem. O verbo sein, ao invés de falar, ich bin beim Arzt gewesen, de cara, ich war beim Arzt. Ah, professora, mas tem problema falar com o Perfekt? Não, não tem. É que o inglês aqui é bem mais prático, né? Vocês com certeza já ouviram. O verbo ging, wir gingen durch die Altstadt. Então, a gente foi ali pelo centro histórico. Muitas vezes também o finden. Ich fand das nicht so lustig. Eu não achei isso engraçado? Oh, ich fand das ok. Eu achei. Olha só como fica fácil usar o finden no pretérito. O denken. Ich dachte, du kommst nicht mehr. Ou seja, eu estava pensando que você não viria mais. Oh, como fica super facinho. E o wissen. Das wusste ich gar nicht. Ora, disso aí não sabia. Das wusste ich gar nicht. Está vendo como eles ficaram super rapidinhos, super espontâneos, aí na ponta da língua? Tem mais? Tem. Mas fiquem com isso em mente. Que são os verbos mais do dia a dia, mais usados, mais recorrentes, que podem sim escapar aqui pela nossa boca e serem usados sim na oralidade. Filminho curto, mas tenho certeza que vai ajudá-los. Vou deixar aqui uma dica. E aí, professora? Eu posso misturar? Então, eu já vi que na fala, sim, eu posso misturar. Eu estou falando em perfect, mas eu uso um verbinho okay lá do pretérito. Joia. Na escrita. Ah, 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 ne, 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 nein. Tá? Escrita. Comecei com perfect, só mantenha no perfect. Comecei com pretérito, só mantenha no pretérito. A não ser que seja um texto literário, né? Algum texto no pretérito, onde tem a inserção de um diálogo e as pessoas daí se perguntam. Ah, você foi? Aí sim, mas isso é uma outra história. Mas o texto em si vai ser sempre daí. No pretérito, nós não misturaremos. Ok? Isso é um erro muito comum em certificados oficiais. O aluno mistura, perde ponto. É chato. Errinho tão bobo, né, gente? Então é isso. E aí? Quais verbos vocês já, do pretérito, vocês já ouviram nas ruas aqui pela Alemanha, pra quem mora aqui? Vocês gostaram do tema? Quais são outros temas que vocês, rápidos assim, né, que vocês gostariam que eu abordasse? Deixem aí nos seus comentários. Assim como, se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e também dar uma olhadinha no meu conteúdo lá no Instagram, que é bem diferente, mais despojado, mais aí cultural também. É isso então, pessoal. Um beijo. Até se tchau.